Agora são 10 horas e 18 minutos, a gente tem informação da reportagem CBN com Rafael Teixeira. Rafael, a sua informação. Oi, boa noite a todos os nossos ouvintes. O ator e humorista Paulo Gustavo morreu no Rio de Janeiro nessa terça-feira, aos 42 anos, por complicações da Covid-19. Ele vinha internado no hospital Copa Star, em Copacabana, na Zona Sul, desde 13 de março, em tratamento dessa doença. Há quase dois meses em que ele vinha apresentando melhoras significativas. Chegou a ter redução de sedativos, interagir com os médicos, mas na noite de domingo sofreu uma piora por conta de uma embolia pulmonar. Hoje à tarde, os médicos chegaram a divulgar que o quadro era irreversível e agora, por volta das nove e meia da noite, uma nota em que a equipe agradece os amigos e familiares pela conduta irretocável, transmitindo confiança na equipe médica e diz que estão profundamente consternados com a morte do ator que não resistiu. Ele nasceu em Niterói em 1978 e todo mundo se lembra do personagem da Dona Hermínia, que ele criou em uma peça em 2004, O Surto, e depois eternizou, marcou sua carreira para sempre com os filmes Minha Mãe é uma peça 1, 2 e 3. Então, infelizmente, agora há pouco confirmada a morte do ator Paulo Gustavo por Covid-19 aos 42 anos. Um dos maiores humoristas da sua geração, Paulo Gustavo, é dono do filme com maior bilheteria da história do cinema nacional, Minha Mãe é uma peça 3. Com a Dona Hermínia e outras dezenas de personagens, o humorista arrancou risadas de milhões de brasileiros em programas como 220 Volts e Vai Que Cola. Paulo Gustavo era casado com o médico Tales Bretas e deixa dois filhos. Eu sou apaixonado pela vida e eu tenho esperança de que o nosso país vai melhorar cada vez mais e a gente vai ser feliz. É isso. Para o Paulo Gustavo, era fácil ter essa esperança. Ele foi um motivo de alegria para milhões de pessoas. Nascido em Niterói, no Rio de Janeiro, o ator começou a ganhar visibilidade nos palcos em 2004. Na época, interpretava a advertida Dona Hermínia, inspirada na mãe dele, a Dona Adéa Lúcia. Dona Hermínia se tornou um ícone, com falas e trejeitos que viraram meme na internet. Foi o papel mais importante da carreira do Paulo Gustavo. Minha Mãe é Uma Peça rendeu três filmes que arrebataram as bilheterias. O terceiro, de 2019, se tornou o filme mais lucrativo da história do cinema nacional. Em entrevista à CBN, no fim de 2019, o comediante afirmou que aquele ano foi especial na vida dele. Esse meu ano foi um ano muito especial. Eu me tornei pai, eu estrei o filme mais importante da minha vida. Eu estou cada dia mais apaixonada pelo meu marido. Eu estou fazendo o cinema agora, o filme, e já estou sabendo que é um sucesso. Então, eu só tenho a agradecer. Paulo Gustavo era casado com o dermatologista Thales Bretas desde 2015. Em agosto de 2019, numa postagem nas redes sociais, o ator anunciou o nascimento dos dois filhos, Romeu e Gael. Paulo sempre usou a arte para falar sobre os preconceitos que sofreu por causa da orientação sexual. Na TV, o comediante ganhou destaque com o seriado Vai Que Cola, que também foi parar nas telonas. Outro sucesso foi o humorístico 220 volts, que acabou virando peça de teatro. Nos palcos, ele também fez turnê com stand-up hiperativo. O especial de fim de ano, 220 volts, exibido na TV Globo em dezembro do ano passado, foi o último trabalho do ator na televisão. Paulo Gustavo tinha 42 anos. Do Rio de Janeiro, Lucas Evangelista. Nossos sentimentos aos familiares e amigos do Paulo Gustavo. Agora são 10 horas e 33 minutos, vamos votar com o Libertadores da América, vamos votar com o Defensa e Justiça e Palmeiras. Agora o segundo tempo com Oscar Ulisses. Oscar Ulisses. O Brasil perde Paulo Gustavo e lamenta profundamente a morte do ator, do comediante, Paulo Gustavo. Todos nós da CBN, evidentemente, nos solidarizamos com a família, os pêsames para os familiares e amigos de Paulo Gustavo. Futebol vai começar o segundo tempo na Argentina. Palmeiras em defesa e justiça pela Copa Libertadores da América. A pita ao árbitro começa o segundo tempo na Argentina. Oscar Ulisses.